Gente, antes de ir para o intervalo, deixa eu falar com a Bruna, porque dia 8 de junho acontece o lançamento do livro Filipe e Seu Mundo Incrível no Salão de Livro do Piauí. A Bruna traz informações ao vivo aí para a gente. Olha só quantos lançamentos que a gente está trazendo aqui para compartilhar com vocês. Bom dia, Bruna. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, viu? Olha, começou um dos melhores períodos do ano, na minha opinião, que é a época do Salipe, né? Que é tão tradicional da nossa cultura piauiense, muito bacana e que dá a oportunidade de muitas pessoas piauienses de lançarem os seus trabalhos, né? De divulgarem os seus trabalhos. E no dia 8, como você bem falou, que é sábado, vai ter o lançamento do Felipe e Seu Mundo Incrível, que é um livro que foi feito pelo Jesus Filipe, que tem apenas 10 anos de idade, Stefânia. Com 10 aninhos, ele já fez um livro, né? Que está incrível, está muito bacana e que foi ilustrado pelo Tess Miranda, que é o Tayroni. Bom dia, Tayroni. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, desse uma prévia, do que é que se trata o livro, né? E como que foi trabalhar nesse projeto com o Felipe, que é apenas um menino, com 10 aninhos de idade. Isso. O livro, ele conta a história, né? Do Jesus, nesse mundo incrível dele, né? Que tem bruxas, que tem vampiros, que tem monstrinhos de um olho só. E todas essas questões do próprio imaginário dele, né? Que são coisas que ele traz muito. Ele gosta muito dessas coisas mais dark, né? De terror e tudo. E isso deu, né? Porque eu acompanhava ele na escola, né? E eu era companheiro terapêutico dele, né? Ele é uma criança com diagnóstico. E aí, ele sempre teve essa vontade de querer fazer as coisas, né? Ele não se contentava só em ler os livros. Ele queria escrever os livros dele. E ele sempre escrevia sobre o que ele conhecia. Ele, né? Então, não é de se estranhar que ele é o protagonista do livro, né? Muito bacana. Eu queria que você mostrasse para a gente um pouquinho do livro e contasse um pouquinho sobre qual a ilustração que você achou muito especial de fazer, né? Me contar um pouquinho sobre o seu estilo de ilustrar. Você estava falando que não é seu primeiro livro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Isso. Não é meu primeiro livro. Eu tenho um quadrinho, né? Chamado Iemanjá, que conta também umas aventuras aqui em Teresina mesmo, né? E o meu estilo é esse estilo mais mangá, né? Essa coisa mais quadrinho. Só que o Jesus, ele não gosta nada de anime, nada de mangá, né? E assim, eu tentei disfarçar um pouco, mas quem vê assim consegue perceber algumas características, né? Você quer perder toda a minha ilustração favorita? Foi. Pronto. A minha ilustração favorita é essa aqui do final, né? Que são eles correndo com... Dando esfolia do final do livro. São eles correndo com as borboletas ao redor, né? Porque foi uma cena real, né? Que eu vi. Porque na escola que ele estudava tinha uma época do ano que tinha tipo uma migração de borboletas que elas atravessavam o campo aberto que tinha lá. E eles corriam atrás das borboletas. E aí, quando eu estava pensando nesse livro, né? Eu fiz muito também as ilustrações baseadas naquilo que eu observava das vivências dele, né? Muito bacana, viu, Taironi? Saber um pouquinho dos bastidores do trabalho, né? Tá muito lindo o livro. Quem puder ir conferir no sábado o lançamento do livro. Não só desse, né? Como vários outros que o Salip sempre dá essa oportunidade para os artistas piauienses. Vai lá, confere um pouquinho do trabalho. Compre um livro, dá uma olhadinha lá no Salão do Livro, porque tá lindo esse ano. Como todos os outros anos.